O banda placa, ele traz a droga, peça a roupa e caça o sul, que é da sensação, te faço exceção, com os irmãos na zona sul, ai se tem pac e meleco, tem canque de metro do gorila, ela gostou dos amigos, o senhor chega no vida, ela choca, baby, quem corta pra cá? Yengi, Miniti, Versus, 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 Sabuô e Raiô! Levanta o meu, meu! Levanta o meu! Levanta o meu! Levanta o meu! Eu vou matar! Eu só tenho uma opção, qual você escolherá, vai matar ou vai morrer? Eu vou matar! Tchau, tchau Mas você tem que entender que senta aí, Itaquera É no sono do chão, vai girar debaixo da terra A infusão, bagulho é louco e ficou sério Agora eu quero ver você arrumar outro critério Outro critério não vai ter que, meu amigo Aqui é batalha de rima e cê tá correndo perigo Não sabe o que cê ouve? Então aprende comigo O que cê perde, o que cê sente é só o perfume do bandido Só é o seu mundo, valeu cê Meu parceiro, cê acha que é um degado em seu clichê Era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele é o fileiro, mas decorava uma cima Era só mais um Silva, que a estrela não brilha O menor rima bem, ainda é pai de família Só que mano, Itaquera aqui, caiu já era Você tá perdido, tá na terra da promessa Terra das promessa, perfume de bandido Mas agora cê falou que eu corri perigo Mas olha só, e eu nem deixo pra depois Passei fome, passei tristeza, cê acha que eu fico com voz? Silva, que a estrela não brilha Não assusta, mas nem tanto, não tá pronto pra guerrilha Eu sou só mais do Silva, que a estrela não brilha Mas batidos na burroca e não é pronto pra quadrilha Não tô entendendo não Não é calma, é barulho, é barulho com as cordas vocais É barulho pra esse outro É isso mesmo, não parai, pera É que a energia de vocês, se vocês não acontece Por além de rima, barulho que gostou das imagens de Sabuã e Railão Diferente, mexe barulho para quem gostou das imagens de Winnie de Yungie Sabuã e Railão, 1 a 0, certo? Não, é isso mesmo, vem geral com a mão pro alto, família Vem geral Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Temos aqui, processionamento... Você queira, louco, mais louco Levanta a mão, levanta a mão Avisa-las! Uou, 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 uou Matem-no-ori, uou, uou, uou Matem-se-cara no trap Ehi! Matem-se-cara-no trap Matem-se-cara-no trap Ehi! Ehi! Ei! Esses-caras-matas-o trap Ehi! Esses-caras-matas-o trap Esses-caras-matas-o trap 3, 3, 3, 3, 2, 1, viva! 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 3, 2, 1, viva!